Epa, o que você pegou aí? O que você pegou aí que tá vindo aí? Deixa ele na corda não. Deixa ele puxando. Vai, ó. E agora você pegou isso não. Não, na linha dele. Pera aí. Não, dá na coisa dele, vai. Deixa ele trazer. O que? Dourado? Nada, fica com nada aí. Tá? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, é de quatro, bonito. Trás, aí, ó. Esse aqui fica a gente. Pera aí, ó. O negócio é vinte... Vinte e um ponto seis. Diz que não pega. Não, na verdade. Filmado e registrado, né? Ô, caralho. É assim. Pera aí. 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 Aí, nós pegamos os conarezinho. Tem uns boca aberta. Que fica falando que vai acabar com tudo. Vocês não sabem de nada. Vai cuidar da vida dos seis. Tem que ganhar mais. Aí, ó. Esse aqui... A R$ 21.6. Na arezinha. R$ 21.6m, cara.